E aí minha família 108, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Se liga, olha como é que tá o tanque vazião Tarde da noite, acabei de chegar com a família, mano, eu esqueci que amanhã eu tenho aula de moto Duas horas de aula pra amanhã e mais duas, amanhã é sábado, hoje é dia 17, sexta-feira E domingão também eu tenho mais duas horas de aula, mano, com alunos presenciais Então eu vou meter marcha atrás de um posto aberto agora pra mim conseguir abastecer essa moto Porque é o seguinte, amanhã a aluna vai chegar aqui em casa umas 10 pra 7 E os postos abrem por volta de 7 e 10 por aí, então não vai dar tempo, vai atrasar E eu não posso ramelar, mano, então Noturno daquele jeito, cabuloso, cabe enrolado Marcha no que é É um vídeo, mano, só um videozinho Sem nada especial pra falar Opa Na verdade eu nem ia gravar, meu filho que falou, pai, faz o noturno, faz o noturno Cabe enrolado Então vamos nessa Ih, olha aí, o posto aqui já fechou, tá ligado, ó E esse era um outro posto aqui do meu bairro Perto, na verdade, né, do bairro que eu moro E aí, então agora só no centro da cidade pra poder achar um posto aberto Que é o Zebrinha, né Então vamos meter marcha pra lá Mano, lá veio a moto hoje, deu um talentão, velho, a moto tava cagada, mano Cagada mesmo Eu tava fazendo as entregas de açaí Inclusive tem uma galera me pedindo, mano, né Faz mais vídeo nas entregas, faz mais vídeo nas entregas Pessoal, praticamente todo dia eu faço entrega, mano É, o delivery nosso de açaí, nós temos um delivery de açaí aqui em casa O delivery, opa, deixa eu dar uma buzinadinha aqui Que às vezes tem alguém atravessando a frente do busão Então o nosso delivery funciona das 11 da manhã A partir do iFood, né A partir das 11 da manhã não é food Mas pelo WhatsApp os atendimentos começam a meio-dia Mas se alguém, tem vez que a gente chama 10 horas da manhã Ô, tem açaí? Tem, marcha no que é Então É Tá da rua aí, amigão Amiga Tá causada estralada É, enfim Todo dia tem entrega, mano Graças a Deus Só que aí, mano Não sei Não, velho Eu não filmo porque eu acho que vocês não curtem muito, né, mano O filme, sei lá Geralmente, mano Só os vídeos de dica aqui Que dá um Um gás da hora No, no No YouTube, né, mano O canal já tá nichado pra isso E É uma pequena galera que curte Os vídeos de motovlog Que nem esse Vídeo de entrega Aí acaba que eu não Não vou fazendo, né, mano Sei lá Parece que não tem uma Uma aceitação tão da hora Mas aí Comenta nesse vídeo aí, por favor Se vocês curtem Se vocês querem Vídeo das entregas É nas entregas, mano Nem sempre acontece algo da hora Algo legal Assim, pai, pô Não, mano É um vídeo de rotina Da minha Do meu dia a dia, tá ligado? Tem vezes que dá umas fechadas Pai, pô Às vezes eu tenho que fazer Uma entrega rapidão Porque Tem gente que chama Em cima da hora Fala Ai, tem como entregar Até tal hora Que eu vou voltar do almoço Mano, eu saio daquele jeito Bolado Voado Uma marcha atrás da outra Em cima da outra Mas só esse tipo de conteúdo, mano Pra quem curtir Pra quem gostar Dá um salve aí Fala, ô Jeffão Mano, eu gosto Eu gosto Se tiver pelo menos uns Uns dez comentários aí Falando que curte Que gosta, né, mano Aí eu vou Aí eu vou filmar, mano Vou filmar Vou filmar Aqui, ó Esse posto aqui ainda tá Tá funcionando Aqui pega Etanol Gasolina Gasolina Mano, colocar Uns quarenta mil reais E aí, meu parceiro Tudo bom? Boa noite, mano Põe quarenta pra mim De gasolina Aqui dá pra pagar Por aproximação, né Valeu, valeu Vou ver se tá ativado Eita Agora tá Isso aí, meu brother Pode ser no crédito mesmo Certo? Morou Não precisa não, meu brother Mano, obrigado Boa noite Bom trabalho aí, guerreiro Sem querer fui desligar Acerto O bagulho buzinou Vambora Simbora Marchando aqui Eu nem sei se eu posso Sair aqui, mano Já saí Vamos lá É só assim, mano Daí pra lá Tem vez Não, a noite é fogo, mano Ó Sexta É Teve um dia dessa semana, mano Não lembro qual foi o dia Mas tem um cliente nosso Lá de Caieiras Que ele fez um pedido De É Ele só pede marmitex, mano Tem uma marmitex que a gente vende aqui Dessa aí É um litro e cem ml De De açaí O bagulho Mano É caprichada Servida, mano Barrufada É Aí ele pediu Ele era por volta Quase meia noite, mano As onze Sei lá o que Onze e cinquenta Por aí Irmão Velho Eu fui rasgando o chão Velho Rasgando o chão mesmo Porque Mano Tem um Lugar lá que eu passei Que tá embaçado, rapaziada Os caras tão roubando o moto demais ali Então, mano Ali onde os caras tão roubando o moto demais Eu descia cento e trinta, mano Cento e trinta por hora Sem mentira Sem contar a lorota Estoura Furada Mano Foi bolado Eu falei Se os caras virem atrás Eles vão ter que vir Ficar acelerando forte E eu Eu acelerei tanto Que eu nem percebi, mano Quando eu bati o olho no painel Cento e trinta Eu falei Eita ferro, mano Até deu uma tirada na mão Enfim Mas, mano A noite é só assim Já era Foi jogo rápido Só um Como eu falei, mano É um videozinho de rotina Não sei Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Sei lá Eu Quando eu tinha um pouco mais de tempo, mano E eu acompanhava alguns motovlogs Principalmente o Mike, mano Mike 9mm Puta Como eu era fã desse cara, mano Mano Quando ele parou de gravar vídeo no YouTube Meus dias, minhas noites Nunca mais foram as mesmas E eu me inspirei nele, mano Pra começar a filmar Tá ligado? O cara saindo de moto ali Tá sozinho Aí Eu me inspirei nele, mano Pra eu começar a filmar E, velho Eu pirava E aí eu mostro E os vídeos dele Eram só vídeos assim, mano Vídeo Tá ligado? Mostrando a rotina dele O dia a dia Ele indo trampar Só ligava a câmera E saia trocando ideia Do que tava acontecendo na hora E era da hora Eu gostava, hein, mano Nossa, céu Vai show Vamos pegar um canto ali de lombada 90 9,5 Não tô vendo mais no painel Quanto que nós passou Quase 90 80 e alguma coisa Tirei o olho do painel Cantinho de lombada Quase 90 E, mano Puta, como eu gostava De assistir esses vídeos assim mesmo Ele só ligava a câmera E saia falando O que tava acontecendo na hora Naquele momento Vixi Eu roubava a brisa Eu achava da hora demais Quando você é fã do cara, né, mano É da hora Isso aí Tô de volta Desligou o motor Já era Chegamos na quebrada Do 108 Isso aí Tamo junto, rapaziada Ó, foi um videozinho simples Comenta no vídeo aí Se vocês curtem Quer mais os vídeos aí de O cara nem me viu Que eu tô todo apagado Se vocês querem os vídeos aí de De As entregas Fechou? Que aí eu vou Tá gravando e postando pra vocês Tamo junto Aí, ó O 108 Por quê? Jefferson 108 Galera sempre tá perguntando O que é de 108 É isso aí Fechou? Tamo junto, tá ligado? Que é nóis Depois é nóis de novo